Música Vou contar entre os que fez de meu mestre Como nele eu recebi a luz e a paz Eu lhe mudou, eu lhe sei completamente Só Jesus a minha alma satisfaz Sempre cuidar é de mim, meu mestre Com toda a luz, com a chance em mim Nenhum outro se acupar do pecado Oh, como ele ama a mim Glória a Deus! Aleluia! Música Amém! 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 Amém!